Essa última racha do ano, o que você tem a falar aqui do último racha do ano aqui? A gente faz esse racha hoje em paz Em paz e que foi muito fenomenal esse ano que nós tivemos, viu? Show! Grande creviste do grande jogador pequeno Começa o racha aqui, ó Passarinho, Dema, Neném Nen Zero a zero aqui, ó Euricélio Começa o racha na Arena Palmeira Itapipoca, Ceará A oferecimento, clínica, doutor João Alves Em frente ao Hospital São Camilo Clínica, doutor João Alves Homem da Cultura e do Esporte Itapipoca Vigori, quilão 1, quilão 2 Organização Jovani e Jordani Gerente, o maior de todos Tostão Atacadão das Frutas, amanhã fechado Líder de Venda da Cidade Itapoca Organização Edilson Atacadão das Frutas Casa do Queijo Localizada em frente ao Supermercado Pinheiro Supermercado Jovar Hugo Confecções Batendo recorde de venda na Cidade Itapoca E começa o racha Zero a zero Zero a zero Zero a zero na Arena Palmeira Aqui o rachazão Último racha do ano Do cinquentão contra quarentão Aqui, ó Ó o jogador Dema Cariolanda Um aluzão aí para Raimundão do Pitiu em São Paulo Raimundão do Pitiu Policial e advogado em São Paulo Dema na bola Euricelli dando combate Dema parou Deu para Cariolanda Cariolanda toca Carlin Xerife Geraldo Dema na bola Geraldo Domina a bola Toca para a Euricelli Cariolanda Só no toque Berim Berim na bola Pequeno Olha aí a jogada do Pequeno Eita Teca, teca na telinha Tamo junto Misturado ao vivo Para todo o Brasil Aqui, Arena Palmeira, Itapoca Ceará, Bairro do Cruzeiro Zero a zero Para o racho Oferecimento Clínica do Dr. João Alves Euricelli na bola Pequeno dá o combate Eita pequeno Aí o bichão é grandão Para tu Juiz aí Batendo Vai marcar uma foto Para o O cinquenta Dema jogando pelo cinquenta Aqui em Itapoca No racha Último racha do ano Camisa onze Olha aí Neto do Corinthians Neto do Corinthians Vai bater a falta Neto do Corinthians Vai Neto do Corinthians Vai Neto do Corinthians Na cobrança Na cobrança Neto do Corinthians Olha aí Olha aí Gol Laço Tamo junto E misturado ao vivo Aqui Para todo o Brasil Jogado Dema É o Dema Camisa onze Itapoca Ceará É show papai Tamo junto Misturado aqui No treinozão Quarentão Cinquentão Na Arena Palmeira Itapoca Ceará Chega o mês Olha o pequeno aí O homem joga a bola demais Dema na bola Ele serve Pequeno Xerife na bola Carne Xerife Virando o jogo Para o Berinho Tamo junto E misturado Aqui na Arena Palmeira Teca Teca na telinha 1x0 É show papai Boa tarde a todos Tamo junto